Olá pessoal, aqui é Aurélio, canal Oficina Caseira, de volta com mais um vídeo. Estava aqui revendo alguns vídeos e estava aqui querendo ver o que eu poderia estar postando para vocês hoje, tá bom? Então, me lembrei dessa furadeira, porque eu fiz um serviço nela, estava com 6 anos, eu fiz um serviço de rebobinagem, tirei o fio de alumínio e coloquei fio de cobre. Por sinal, ainda tenho aqui, ainda, parte do fio utilizado está com 6 anos. Eu fiz esse rebobinamento porque ele apresentou problema. Até porque, pessoal, o fio de alumínio é muito frágil. Não adianta a parte mecânica dele, ele é fácil se quebrar, já o cobre é mais resistente e ele é o melhor condutor. Então, quando eu fiz esse serviço, algumas pessoas criticaram, dizendo que eu não ia ter êxito. Porque eu teria que fazer o cálculo das espiras, o número de voltas na bobina para o cobre, seria diferente para o número de voltas que existia aqui, que era o fio de alumínio. Eu usei o fio de cobre da mesma bitola, que o fio de alumínio que tinha aqui. Pessoal, se eu disser para vocês que a furadeira continua valente ainda, após 6 anos, e olha que eu já utilizei bastante. Então, eu coloquei nela essa broca aqui de 10 milímetros, que é a broca de bitola máxima para esse mandril. Mandril vai de 1 a 10 milímetros, 3 oitavos. E a gente vai estar perfurando, pessoal, esta madeira aqui. Isso aqui é maçaranduba, isso aqui é duro, viu? Quem conhece essa madeira sabe. E a gente vai atravessar, né? Primeiro vamos tentar atravessar com essa broca aqui. Eu já fiz aqui um pré-furo, né? Para não passar vergonha na hora. E deu certo. Então, nós vamos fazer mais um teste. Vamos lá para a bancada. E vocês vão observar como ela ainda está, ainda a todo vapor. Se você deseja saber como é que eu fiz esse serviço de rebobinagem, porque aqui eu estou só mostrando, após 6 anos, ainda o comportamento da furadeira para aqueles que criticaram. E ela não aquece, além do normal, ela tem um bastante torque. Então, eu acho que ela vai durar muito tempo. Nem sequer os carvões, que são as escovas, eu troquei ainda dessa furadeira. Tá bom, pessoal? Então, vocês vão ver o quanto que ela ainda está potente. Então, se você quiser saber como é que eu fiz esse serviço, eu vou deixar aí em algum local dessa tela, geralmente aqui em cima, vocês vão estar observando aí um cardzinho. Vai sair uma tirinha direcionando para a playlist furadeira elétrica. Tá bom? Lá nessa playlist, você vai ter os serviços realizados. Está dividido em duas partes, partes 1 e 2. Eu começo testando ela desde o cabo elétrico, até o botão aqui de acionamento e vou verificando outros componentes aqui do circuito, até que eu cheguei a diagnosticar que o problema era no fio de alumínio que estava rompido e a parte que estava rompida não dava para salvar. E aí, eu resolvi fazer o rebobinamento com o fio de cobre. É um serviço totalmente artesanal, tá certo? Eu não precisei de maquinário especial para fazer. Qualquer pessoa com um pouco de conhecimento de elétrica, manutenção geral, ele vai fazer isso daí. Vocês vão ver lá que eu não utilizei nenhum tipo de equipamento ou dispositivo que eu comprei para fazer esse serviço. Não, porque você faz só com a mão mesmo. Você tira a bobina velha e vai fazendo com a mão. Lá vocês vão ver tudo isso daí, tá bom? Então, aqui o objetivo é a gente mostrar como é que ela está após seis anos de uso. A gente vai lá para a bancada agora e vai estar perfurando, tá certo? Aqui, pessoal, no nosso canal a gente faz de tudo. A gente conserta tudo. Todo tipo, todo o serviço. É o meu dia a dia aqui, na minha residência. E eu fiquei viciado em postar vídeo para o YouTube, então eu não fico sem estar postando vídeo. Então, enquanto saúde eu tiver disposição, eu vou estar postando vídeo aí para ajudar a galera. Aí eu tenho um vídeo também consertando o ventilador, né? O ventilador parou de funcionar. Eu não tenho somente esse vídeo. E lá na playlist ventilador, você vai ver os vários serviços e vários ventiladores também que eu recuperei. Tem um problema, pessoal, que o ventilador para de funcionar e você observa. Não é o cabo de alimentação e você já observou várias coisas e não consegue resolver. Pensa que queimou a bobina e vai jogar fora. Às vezes é um simples fusívelzinho que tem aqui na bobina. E lá nesse vídeo lá eu faço esse conserto e esse vídeo já está caminhando para dois milhões de visualizações. Então, o pessoal gostou bastante desse vídeo. Muitos agradecendo que já ia para o lixo e quando eu vi o vídeo, ela própria consertou o ventilador. Então, são várias dicas que a gente dá aqui no canal, né? Não é apenas um nicho específico. A gente posta de tudo aqui no nosso canal, principalmente na parte de manutenção, tá bom? Então, vamos lá para a bancada. A gente vai estar perfurando aqui essa madeira, né? Ela está um pouco comidinha aqui de um lado, né? Mas aqui ela ainda está bem viva ainda, né? Nós vamos perfurar esse lado aqui. Vamos lá? Pessoal, gostaria que vocês dessem uma força aí ao canal Marcos Tag. É um canal de tecnologia, é o Abdesar, focado em Word Express. Esse canal é um canal novo, é do meu filho Marcos Aurélio. Ele está disponibilizando todo esse conteúdo aí gratuito aí para cada um de vocês. Se quiserem chegar lá, conhecer o canal, se possível se inscrever, eu agradeço muito, tá bom? Então, vamos lá. A nossa madeira já está firme aqui na amostra. Óculos de proteção é importante. E a nossa furadeira também que já está aqui no ponto. E vamos dar início aqui à perfuração. Lembrando que aqui é uma broca de 10 milímetros, a gente tem que ficar colocando e tirando para que possa estar lançando fora o material que está sendo perfurado, tá bom? Vamos fazer mais um furo. Pessoal, se você está gostando desse vídeo até aí, já pode deixar aquele like, né? Curta, compartilha aí o nosso vídeo. Se possível, se inscreva, tá bom? E não se esqueça aí dos nossos parceiros, meu amigo Anderson do canal Lixem Luxo e meu amigo Fábio Remo do canal Plotelfil. Vamos lá para mais um furo e vamos ver se ela vai se garantir. Então, pessoal, se fosse uma broca mais fina, ela era mais rápida, né? Então, vocês já observam que essa furadeira é de 570 watts. 570 watts, ela tem bastante força, viu? Para perfurar uma madeira dessa com essa broca de 10 milímetros. Vamos tirar aqui a madeira e vamos ver se perfurou do lado que eu queria mesmo. Não foi do lado que tinha desgaste. Aqui. O lado que está com desgaste é esse aqui. Mas aqui está inteiriça. Quase ferro, viu? Então, pessoal, isso aí. Abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E aí E aí E aí